Bom dia, aqui é a Jenny Lee, eu sou estrategista de ações da XP e esse é a Morning Call da terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Em dia de retorno do feriado prolongado nos mercados lá fora, os investidores globais ficam de olho em dados de estoque do atacado e do índice de preços do setor imobiliário nos Estados Unidos. Já no Brasil, segue a expectativa para as nomeações ministeriais de Lula. Na agenda econômica, o Banco Central divulgará os dados de crédito de novembro e o relatório mensal da dívida no mesmo mês. Com os mercados lá fora fechados por conta do Natal, a Bolsa Brasileira fechou o pregão da segunda-feira em queda. Com dia de liquidez limitada e movimento de realização de lucros, o índice Bovespa fechou com uma baixa de 0,9%, fechando aos 108.737 pontos. Enquanto isso, o dólar teve uma alta de 1%, fechado a R$ 5,22. Na renda fixa, as taxas futuras de juros fecharam leve e alta, também seguindo o movimento de realização de lucros no mercado doméstico. As correções das taxas sofreram o efeito da piora das previsões do IPCA no boletim Focus, do cenário fiscal desafiador e a dificuldade do governo eleito em conseguir nomes para fechar os ministérios restantes. Hoje, as bolsas internacionais amecem positivas depois do feriado de ontem dando início à última semana de negociações do ano. E os mercados sobem hoje, impulsionados por mais indícios de reabertura da economia chinesa. Ontem, as autoridades da China anunciaram que os requisitos de quarentena para viajantes que chegam ao país serão suspensos a partir do dia 8 de janeiro de 2023, dando mais um passo ao fim da política de zero covid. O governo também comunicou que o nível de severidade da covid-19 deve se aproximar de uma doença respiratória comum. Como consequência, os mercados reagiram positivamente, impulsionando os índices acionados e preços de commodities, o que pode ser positivo aos países emergentes como o Brasil. E por fim, o nosso time atualizou estimativas para os grandes bancos brasileiros, considerando os resultados mais recentes e apresentaram também novos preços-alvos para Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú. Para ver mais detalhes, veja nosso site de conteúdos.xpi.com.br. Por hoje é só, um bom dia para todo mundo.